Caramba, quebra minha companhia Sou o cavalo do forgado Ai, eu não tenho ovo a filha Coloco no meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Mudo um estado no outro Eu não tenho um parabén Quem quiser ser meu patrão Eu tenho essa paz direita Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei no põe carreiro Tenho dois que eu lembro